Meditação 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 calma Meditação calma Um hobby Um hobby Um lazer relaxante Um lazer relaxante Corrida Corrida Correr revitaliza Correr revitaliza Uma atividade Uma atividade Uma atividade apaixonante Uma atividade apaixonante Faça você mesmo Faça você mesmo O DIY criativo O DIY criativo Um projeto Um projeto Um projeto está progredindo Um projeto está progredindo Jardinagem 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 a calma Jardinagem a calma Uma planta Uma planta Uma planta Fica verde Uma planta Fica verde A varredura A varredura A varredura limpa A varredura limpa Uma escova Uma escova Uma escova Uma vassoura pega Uma vassoura pega Lavando Lavando A roupa lava A roupa lava A roupa lava Um cesto de roupa suja Um cesto de roupa suja Carrega Um cesto de roupa suja Carrega Passar roupa Passar roupa Passar roupa Passar a ferro Suavizar Passar a ferro suavizar Uma tábua Uma tábua de passar Uma tábua de passar roupa faz Uma tábua de passar roupa faz O banho O banho O banho O banho relaxa O banho relaxa Uma toalha Uma toalha Uma toalha seca Uma toalha seca A cozinha A cozinha A cozinha está fervendo A cozinha está fervendo Uma faca Uma faca Uma faca corta Uma faca corta Jantar 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 reúne Jantar reúne Uma receita Uma receita Uma receita guia Uma receita guia Almoço 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 nutre Almoço nutre Uma sandes Uma sandes Um sanduíche ajuda Um sanduíche ajuda O sono O sono O sono Regenera O sono Regenera Um colchão Um colchão Um colchão Suporta Um colchão Suporta Um colchão Cesta Cesta A cesta Revigora A cesta Revigora A cesta